Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje não é vídeo de pão para o supermercado, mas eu tô aqui no açaí que eu vou precisar de comprar algumas coisas e eu quero aproveitar e mostrar pra vocês. Eu tenho que comprar uns trens. Vou aproveitar que eu tô aqui, comprar o que tá faltando pro aniversário do Israel, que não é muita coisa, é mais o pão pro cachorro-quente e acho que é só. Mas aí eu tenho que comprar uns trens pros negócios que eu tô fazendo pra vender. E tem outra coisa. Ah é, vamos pegar carne também, que as carnes lá de casa já acabaram todas. Marcos tá comigo, mas eu nem sei onde é que ele tá. Eu tô aqui com a Melissa e ele tá com o Miguel. Aí eu já peguei já aqui refrigerante, peguei batata, que eu vou fazer um cachorro-quente mais elaborado. Elaborado que eu digo assim, né? Ao invés de só o molho, eu vou botar um... tô querendo botar um milho e uma batata. É isso que eu digo que é o mais elaborado. Pra festinha é mais elaborado, né? Mas aí também pro aniversário vai ter cachorro-quente, né? Óbvio. E o... peraí, o salgado, os docinhos, o bolo e é isso. Aí eu vou pegar umas outras coisas aqui e vou tentar mostrar pra vocês. Aqui dentro, gente, tá fresquinho. Eu até joguei uma fraldinha de pano na Melissa. E hoje é quinta, gente. Eles tão repondo os trens de novo. Eu tava até comentando no último vídeo de compra do supermercado. Mas aqui tá frio aqui dentro. Eu acho que eles aumentaram o nível do ar-condicionado. Aí eu joguei uma fraldinha de pano ali na Melissa. Ela tá gostando, tá rindo. Mas eu ia falar um outro trem que eu esqueci. O que eu ia dizer, gente, é que eu não tô fazendo compras, mas eu tô seguindo aqui os corredores pra não perder o hábito. E uma coisa que eu já não compro há muito tempo, que eu tô comprando hoje, tá R$3,49, inclusive, a acetona. Miguel deu pra comer unha. Aí eu comprei uma... Pega pra mim um pacote de açúcar, por favor. Ele deu pra comer o Império que tem música. Eu tô conversando com vocês. Aí toda hora que eu preciso fazer uma pausa, eu fico assim, espera aí. Como se vocês estivessem aqui, né? Porque na hora que eu for editar o vídeo pra vocês, não vai fazer diferença. Mas eu tô passando aquela base amarga no... No Miguel. Miguel. E a Melissa acabou de fazer cocô. Pra variar. Porque toda vez que ela vem no supermercado, ela faz um cocô aqui. Mas aí eu tô passando aquela base no... Aquela base amarga na unha do Miguel. Eu tava passando um dia sim, um dia não. Só que eu percebi que tinha dias que eu esquecia. E... Ah, é o principal, eu não peguei. Deixa eu voltar lá. É... Só que aí tinha dias que eu esquecia. Aí o amargo da base saía. E ele começava a comer de novo. Aí eu vou passar a passar todos os dias. Aí pra tirar o excesso, eu preciso de uma acetona. É por isso que eu já comprei aqui de uma vez. Eu tinha colocado na agenda pra comprar ontem. Mas acabou que eu esqueci. Vou pegar aqui agora, gente, farinha de trigo. Tem que ver uma que tá com preço bom e uma que é boa, né? Tem uns aqui que tão até com preço bom, mas eu não sei se presta. Eu acho que eu vou levar delas pra testar. E vou testar com a receita... A receita do que eu tenho pra fazer com uma dessas mais baratas. Que é essa, o tio aqui, tá? Eu comprei isso bom, ó. Tá R$2,99. Eu tô comprando Dona Penta. Da última vez que eu comprei ela, acho que tava R$4,20. Mas eu vou olhar o preço aqui de qual que tá compensando mais. Eu acho que é ela mesmo. A Vilma tá R$5,49. Essa tia Nena eu não conheço. Essa, o tio ali, eu já usei dela, mas eu não lembro se ela é boa. Mas eu vou olhar aqui. Tem essa daqui do saquinho, gente, que eu não conheço. Tá R$3,69 no varejo. R$3,59 no atacado. A Dona Penta, que é a que eu compro, tá com preço bom. Tá R$3,79. Eu tô pensando se eu levo metade do que eu vou levar dela e metade da outra. Porque a outra tá mais barata, né? R$2,99. Então, acho que eu vou levar dela. Porque eu já tenho o costume, eu sei que ela é boa. E vou levar metade da outra. Eu ia levar um fardinho fechado. Mas não fica muito caro também, né? Agora que eu comecei a fazer umas receitas, gente. Eu comecei a prestar atenção mais no preço de alguns ingredientes. Por exemplo, da última vez eu tava com dó, de certa forma, de pagar R$19,00 no leite ninho. Agora, olha pra você ver. Não tem um mês que eu vim aqui, não, gente. R$24,90. Mas eu achei dele barato, sabe onde? Na mil e uma festas. Eu achei ele de R$17,00 praticamente. Devia ter comprado mais, ó. Porque ele aumentou bem o preço, ó. E esse aqui é o leite em pó mesmo, né? Porque tem o composto lácteo também, ó. Tá até mais caro, ó. Mas tá bem mais caro. Quando vocês forem comprar, gente, dá uma olhada também em lojas de festa, igual. Aqui, por exemplo, tem a mil e uma festa, né? Tá mais barato, tá? E é dessa mesma embalagem aqui, ó. A gente vê que a Melissa não só se contentou em fazer um cocô explosivo, mas que explodiu geral mesmo. Olha aqui. Aí eu pergunto, como é que eu deixo ela aqui agora? O bom é que eu trouxe, né? Bastante bórie, extra, fralda, né? Né? E agora? E agora? O que a gente faz, menina? O que a gente faz? Vamos lá tirar, né? E ver se a gente consegue limpar um bocado isso aí. Vim aqui trocar a Melissa, gente. Aí eu vou ter que ter um lugarzinho pra colocar a fralda. E a roupa dela suja, né? E a dica é... Sempre tem um anecessaire, gente, com várias coisinhas, ó. Na minha tem sacola retornável. Tem a sacolinha que eu vou precisar agora, ó. Tem absorvente, barrinha de cereal, biscoito, tem chiclete. Tem esses guardanapos que a gente... Quando a gente vai fazer lanche, quando eu não uso eles, eu guardo tudo, gente. Porque isso aqui já me salvou várias e várias vezes, em várias ocasiões. Tem heno aqui dentro, tem sal, tem açúcar, né? Nesse sachêzinho pequeno. Tem um monte de trem aqui dentro. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem até uma seringa, tem aqui dentro, pelo que eu tô vendo, ó. Tem seringa aqui, ó. A açúcar que eu falei pra vocês, ó. Tem um espelhinho aqui, que é de um altanecessaire que eu tinha. Tem escova de dente, tem passo de dente. Tem isqueiro, graças a Deus eu não fungo, né? Mas a minha mãe me deu essa isqueira e eu resolvi deixar ele aqui, porque depois eu sei, se eu precisar, eu sei onde é que tá. Mas tem um monte de coisa aqui, ó. Isso aqui sempre salva a vida. No meu caso aqui, agora, é da sacolinha. Agora eu tô olhando aqui o preço do leite condensado, do creme de leite, na verdade. Tem um aqui diferente, que é um creme de leite levíssimo. Eu não sei qual que é a diferença dele pro outro. Mas eu vou mostrar pra vocês, se vocês souberem, me digam. Porque ele tá mais barato, né? Aí qualquer coisa eu levo dele da próxima vez. Porque eu vou vindo aqui uns dias, daqui umas semana e meia, duas no máximo, eu venho aqui. Aí eu vou aproveitar pra levar dele. Mas deixa eu mostrar pra vocês. É esse creme de leite aqui, gente, ó. Da Itambé. Levíssimo, tá vendo? Eu não sei qual que é a diferença dele. Eu achei que era, tipo assim, um desnatado, né? Mas, não, você tá falando que é o creme de leite, que tá falando que ele é consistente. Agora, se presta, eu não sei. Porque mudou, né? Eu costumava comprar desse aqui. E é o que tá com preço bom, tá vendo? 2,69. Tô vendo ali 3, aí tô falando 3. Aí eu vou levar, acho que dele. Tem esse aqui da Triângulo, ó. Só que eu não sei se é bom esse da Triângulo. Tá 2,59. Agora eu não sei qual que eu levo. Chegamos em casa, gente. Eu vou colocar aqui já as cartas que nós compramos pra mostrar pra vocês. Você arrumou? Não, você arrumou? É sério? Matheus colocou os trens aqui em cima da minha vida. Eu vou falar pra vocês. Pra uma pessoa, assim, que tem meio que um toque pra organizar as coisas antes de mostrar. Eu vou arrumar aqui e vou mostrar que eu tenho colocado congelado. Porque tá descongelando. Deixa que eu mesmo arrumo. Aqui, ó, nós pegamos, foi o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pacotes de filezinho de peito. 3 aqui são meus, que eu vou usar pra fazer as receitas, né? Que eu vou tentar fazer uns lanches pra vender. E o resto é aqui pra casa. E o Marcos pegou aqui 3 coxinhas da asa. Só não sei se ele comprou de 800 gramas, gente. Pra gente, pra dar pra cada um comer duas, pelo menos, na refeição, tinha que ser de 1 quilo, né? Mas eu esqueci de falar pra ele desse detalhe. Esses aqui não são também de 1 quilo, não. São de 700 gramas. Mas ainda assim, o preço dele comparado a 1 quilo, tava até compensando. E eu gosto mais dele assim, filezinho, ao invés dele ser grande. Aí eu peguei duas margarinas dessa daqui de 1 quilo, ó. Dessa daqui, isso aqui, a gente pegou porque a gente achou um pão lá na promoção. Aí eu peguei pra gente fazer misto. E trouxe um em orgulho, porque o daqui de casa também já acabou. Restante das coisas que eu peguei, eu ainda esqueci do ovo, gente. Mas chegou-se no finalzinho, eu tava querendo já vir embora. Aqui tem refrigerante, o milho, pra colocar no cachorro quente. Eu peguei uma Nutella, pra fazer os recheios dos donuts. Peguei aqui uma caixa de leite condensado. Trouxe esse creme de leite mesmo. Eu espero, gente, que ele seja bom. Eu ia trazer do outro, mas eu tava vendo a diferença entre um e o outro. Esse aqui é creme de leite mesmo, tá vendo? O outro era mistura de gordura vegetal com creme de leite e um outro trem lá. Então eu preferi trazer esse daqui. Depois eu vou trazer do outro, da outra marca que tava lá, pra ver se é boa. Aí eu trouxe esses aqui, eu queria a caixinha também, igual eu comprei esse. Mas não tinha caixinha desse lá, eu trouxe esses aqui. Nem sei quantos que deu. Mas pelos meus cálculos aqui, ó. Pra mim eu tinha trago o número par, gente. Mas tem aqui quatro, oito, doze, treze. Foram treze caixinhas. E essa caixinha aqui eu não sei quantos que vem aqui. Mas tava compensando, tava saindo a quatro e sessenta e nove ou cinquenta e nove. Alguma coisa. E essa marca é boa, né? E também. Eu gosto bastante. Trouxe dois fardinhos de Coca-Cola, a acetona, o fardo de farinha de trigo. Essa embalagem aqui pra colocar o lanche. Aqui pão pro cachorro quente. Trouxemos esses pães de forma aqui, ó. Tava três e noventa e nove, se eu não me engano. Eu não achei o preço bom, porque geralmente a gente compra daquela marca Seven Boys, se a gente paga oito. Não deve ser a mesma coisa, né? Com certeza. Mas pelo preço, pra fazer um misto, tá ótimo. Aí eu trouxe uma tapioca, que eu entrei de casa, acabou. E tava compensando mais trazer essa de um quilo. Que a de meio quilo tava cinco e oitenta. Essa aqui tava sete e noventa e nove. Então tava compensando bem mais. Vamos ver qual que é o preço dela no dia que eu vou fazer compras. Aí eu trouxe aqui a batata e duas, duas não, quatro farinhas dessa daqui, da Útil. Acho que é Útil, né, que fala Útil. Não sei. Mãe, ítio, ítio, ítio. Tô com o seu luxo, mamãe. Tô com o seu luxo, mamãe. Ih, mamãe. Ixi. Ixi. Eu tô com o seu luxo, mamãe. Eu vou ser obrigada a tomar uma marxinha, mamãe. Ih, mamãe. Três e dez. As crianças, né, menores, Matheus, Matheus não, Miguel e Misael estão na soneca. Matheus e Maria Eduarda estão ali estudando. E eu vou... Eles estão vendo uma aula, né, de ortografia. E eu vou tentar fazer essa aula aqui agora por escrito pra eles. É porque nós estamos vendo algumas regras, né, de ortografia, algumas coisas nesse sentido. Aí tem coisas que eu coloco eles pra assistir alguma aula, né, de um professor. E depois eu pego uma matéria por escrito complementando o que eles estão vendo com outros exercícios, Algumas coisas do tipo. Né, menina? Melisa tá aqui, ela tá soluçando. Vamos ver se eu dou uma mamazinha pra ela. Porque a solução não é tão ruim, né? E o seu luxo dela não passa tão rápido, gente. Então eu vou tentar dar uma aqui pra ver se passa. Enquanto isso eu vou tentar ir escrevendo a aula aqui. Que ainda hoje, em nome de Jesus, eu vou terminar aquele armário hoje, gente. Que é o que tá faltando, assim, de limpeza pra colocar tudo em ordem. Tem algumas outras coisas que eu preciso de guardar. Sabe aquelas caixas que eu coloquei em cima do guarda-roupa das crianças? Tem algumas coisas que eu preciso de guardar lá. Mas como as caixas já estão lá e os trem tá aqui embaixo, Eu tenho que tirar um tempo em que as crianças não estejam na soneca pra ir lá guardar. Porque tirando isso não tem como. E esses dias todos, praticamente, eu saí na parte da manhã. Então quando já é na parte da tarde que eu tô em casa, Eles estão já fazendo a soneca, né? Então eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje. O Marcos tá de folga hoje. E ele tem que, mais tarde, ele tem que gravar um negócio. Mas aí eu vou ver se depois ele me dá uma mãozinha. Mais tarde também ele tem reunião. E a Melissa tá rindo aqui. Né, menina? Né, menina? Piquica. Piquica. E aí, meu amor. E aí, meu amorzinho. E aí, mamãe. Ó, mamãe, eu tô te luxando aqui, ó. Eu tô te luxando aqui, mamãe, ó. Sexta-feira, gente. Agora são dez e quatro. Eu tô aqui no Eldorado. Eu vim aqui pra cortar o cabelo do Misael. Sábado do aniversário dele, né? Já tinha um tempo já, na verdade, que eu tava querendo cortar o cabelo dele. Só que não tava dando certo. Aí eu resolvi marcar pra hoje. E vim trazer ele aqui pra cortar o cabelo. A Maria Eduarda sentou lá com ele. Eu tô aqui fora. Com a Melissa. Que ela preferiu sentar lá com ele. Ele sempre chora, né? De início. Mas agora ele tá tranquilo. Moremos pra que continue assim. Eu gosto de trazer ele aqui no Eldorado. Porque aqui... É... Eles têm, assim, mais jeito com criança, sabe? Justamente pelo fato dele chorar. Eu prefiro trazer aqui, né? Um pouco, mais um pouco não. Bem mais caro. Mas... Eu prefiro trazer ele aqui. Pera aí, gente. O Marcos tá me ligando. Só pela escadinha. Cadê? Quer tirar o chinelo, não? Tira o chinelo. Vou tirar o chinelo. Oi. Que lindo. Vai no escorregador. Lava o rosto ali na pia ali, Meredarda Tá ali Tá escrito lá que não tá funcionando? No banheiro lá, será que não tem não? Oi Escorregador 2h55, já faz um tempo que nós chegamos em casa Tô dando uma organizada no armário hoje Ontem eu consegui mexer nessas duas partes aqui Não tá aparecendo, né? Mas é que eu passei os trem daqui de baixo Aqui pra cima pra limpar aqui Mas aí agora eu vou colocar esses negócios aqui no lugar Já vou colocar um feijão pra cozinhar também A parte de baixo aqui, ó, também já tá arrumada Aí vai faltar só limpar as portas aqui O resto que sobrou das portas por fora Acho que eu falei que eu vou colocar um feijão pra cozinhar também, né? Aí essa parte aqui, ó, vai tá pronta Vai ficar faltando só a parte das vasilhas Gente, ignora essa arte aqui atrás Mas eu peguei o celular aqui, gente, porque Sabe quando parece que você já tá em abstinência? Pois é Sou eu sem gravar conteúdo, gente Pra esse YouTube Eu comecei a gravar, né? Esse vídeo esses dias Mas não tô conseguindo gravar Mas eu tô sentindo falta demais, gente De gravar vídeo Tô sentindo falta de vocês Aí eu peguei o celular e falei assim Não, vou começar a gravar aqui agora Porque não dá, gente, não dá Eu preciso de gravar Eu preciso, porque é uma coisa assim que eu gosto de fazer E aí parece que quando eu não tô fazendo Tá me faltando um braço Então eu vou gravar esse vídeo Pra terminar, né? De gravar esse vídeo Pra postar pra vocês ainda hoje no canal Graças a Deus, gente Consegui terminar a organização daqui de casa Terminar assim, né? Limpar tudo por dentro Colocar tudo assim No lugar ainda não Tem algumas coisas ainda Mas eu tô falando assim Que eu terminei de limpar tudo Porque eu limpei tudo por dentro e organizei Mas desde que eu comecei A organização daqui de casa Pra vocês terem uma noção multiuso Eu já tive que organizar umas quatro vezes O de material escolar das crianças O armário todo dia eu tenho que organizar Pra manter organizado Pra não voltar o caos que tava Se eu fazer uma Virar o celular aqui Mostrar pra vocês como é que tá Você fala assim Marília, você organizou essa casa? Não, ninguém acredita Que eu organizei essa casa Mas, gente Eu tô mais tranquila agora Com o coração em paz Porque eu consegui limpar tudo por dentro Já tá precisando tirar a teia De... De aranha de novo Tem algumas coisas pra colocar no lugar ainda Mas eu consegui organizar a casa Então já tem um lugar pra todas as coisas Então agora vai ser mais fácil de fluir As coisas Porque tá tudo no lugar Tudo bonitinho Então eu vou... Hoje é... Eu nem falei, né? Hoje é quarta-feira Dia... Não sei se é 26, se é 27 Nem sei Ficava um... Um calendário aqui Eu já ia olhar Mas agora eu lembrei Que tá lá na área de serviço Mas eu não sei Eu só sei que hoje é quarta-feira Mas não sei se é 26 ou 27 Aí eu já... É... Organizei o quarto dos meninos O meu quarto E já limpei o banheiro Agora tá faltando A sala A área de serviço E a cozinha Mas ontem De noite Depois que eu terminei de Fazer os treinos Que eu tinha pra fazer Eu limpei a cozinha toda Limpei fogão Organizei geladeira Lavei, vazilha Gente, minhas vazilhas Praticamente todas do armário Tava suja Pra vocês terem uma noção Limpei o chão Porque outra deixei Cair uma caneca de chá É lá na cozinha E eu fui obrigada a limpar Eu tava sozinha Com os três Pequenos Então vocês imaginam O caos que não foi Mas eu organizei toda a cozinha E tá cheio de roupa Na área de serviço Pra... No varal, né? Tá secando Tá com tempo de chuva Então a roupa demora bem mais Pra secar Tem roupa aqui na sala Pra dobrar Tem um monte de bagunça Aqui pra juntar Mas em nome de Jesus Eu termino esse vídeo hoje E vou ver se eu consigo Postar ele ainda hoje Pra vocês Tô aqui tentando fazer A Melissa dormir Ela tomou a vacina De dois meses Segunda-feira Ontem eu nem fui Na fisioterapia Por conta disso Eu fiquei com medo De ir E ela não Ficar quietinha, né? No caso Ela ficar chorando Por conta da vacina Então eu nem fui Hoje ela já levantou melhor Mas quem me segue Lá no Instagram Viu que no livro Eu tava gravando O stories Ela tava gemendo no fundo Dormindo e gemendo Pra vocês terem uma noção É que ela Ela deu-se uma reação Chatinha, né? Mas já é o esperado Pra essa vacina, né? Aí hoje Ela tá mais tranquila Né? Em vista dos De ontem, de ontem e ontem Eu tô tentando fazer ela dormir Pra ver se ela fica lá Pra eu conseguir terminar De organizar as coisas Porque de tarde Põe ali dentro da gaveta Pra mamãe De tarde eu quero Tentar fazer uma empada Que Guarda lá pra mamãe Miguel acabou de ir lá Pra casa da minha sogra Ela veio aqui buscar ele Acho que pra almoçar lá Ontem ele foi Pra comer Ele dormiu lá Passou a tarde Praticamente toda lá Com ela Aí hoje ela veio Buscar ele de novo Não sei que milagre Foi esse que ela veio Aqui buscar ele Direto ele Costuma ir pra lá Direto ele diz assim Vez ou outra, né? Mas hoje Segundo dia Que ela Não aperta não Senão faz de gravar Que ela veio Buscar ele